Bom, hoje a gente vai preparar mantenga e é bem simples também fazer, o que a gente vai precisar só é de creme de leite fresco. Então tem supermercado e eu vou estar usando 500 gramas. Então a gente vai usar 500 gramas de creme de leite fresco, vai acrescentar numa batedeira. Vou ligar, a batedeira em potência baixa e vai aumentando aos poucos, para não espirrar. Bom, ela fica assim, nessa consistência mais ou menos. Ela passa do ponto do chantilly, então você vai ver que ela vai chegar no ponto do chantilly e você deixa. Eu deixei aqui na potência A3 que é médio e deu uns 10 minutos para ficar nesse ponto. O soro vai sair da gordura, fica um líquido que é o buttermilk. A gente vai usar só a gordura. Agora a gente vai dividir isso em duas partes. Então vai ficar uma parte com o buttermilk, que é esse mais líquido, e a parte com a gordura, que é a manteiga. Então pega numa peneira, um pote embaixo. Pode ir acrescentando tudo. Tem que tirar bem o soro. Então você vai dando uma apertadinha aqui, e o soro sai bem. E você tá vendo que ela já tá na consistência de como se fosse uma manteiga mesmo. E já deixa uma garrafa com água gelada, porque a gente vai dar uma lavada na manteiga, para ela tirar todo esse soro. Agora que a gente já separou o soro da gordura, a gente vai pôr água gelada, só para tirar o resto da gordura. Você vai pondo aos poucos, e com uma colher vai dando uma lavada nela. Ela vai ficar com essa... a cor da água vai ficar branca, né? Vai ficando turva. Mas é justamente para isso. Agora, que eu já tirei toda a água, a gente vai temperar ela. Porque ela já tá basicamente pronta. A gente só vai temperar e depois vai moldar ela certinho. Eu vou estar usando dois ramos de alecrim, sal, com um pouquinho de pimenta do reino, e as especiárias vão do seu bolso. Então você pode brincar do jeito que você quiser com o tempero da manteiga. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui as folhas. E para não ficar a folha tão grossa, quando for comer, eu vou dar uma amassada nela e picar ela um pouco. Para que ela não fique tão grossa na boca. Agora a gente vai colocar na manteiga. Eu não vou pôr tudo, porque senão eu acho que vai ficar muito forte o gosto. Vou pôr um pouco de sal. E agora, com uma espátula, pode ir amassando ela para pegar bem o limpeiro. Na tábua, eu coloquei um plástico filme, que depois eu vou guardar na geladeira, ela no formato. Então a gente vai moldar agora. É só você pegar ela. E agora, eu vou pôr tudo, porque eu vou pôr tudo, porque eu vou pôr tudo. Pode fazer o formato que você quiser. O bom é deixar ela bem quadradinha, que aí passando a faca ela vai ficar bem mais fácil. Você deixa ela assim, põe na geladeira e em poucas horas ela já vai estar durinha para passar a faca e passar no pão.